Música 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 Que me, que te paco, te venia, né, ué, fa Podo ouvir o que, não vou te deixar, não, não Baby, eu prometo te fazer feliz Sonie, sonie, que na te velha, né, ué, mamaneaca Sonie, sonie, que na te velha, né, ué, mamaneaca Sonie, sonie, que te velha, né, ué, mamaneaca Sonie, sonie, que te velha, né, ué, mamaneaca Adua me gafala, malancre, la uchibora rua Potocala, ma vizinho, tambe, ué, zamujer, tanoyte Angira, la uira, ué, anou, ti velha, né, pira Quo tu velha, ué, 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 ué Quo tu velha, ué, 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 ué Tchau, 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 tchau Mãeca Mãece Fórmula 1 Intertenimento Big Men Play-Sons Ayo Sonie, Sonie Que na TVL é nenhuma maniaca Sonie, Sonie Que na TVL é nenhuma maniaca Sonie, Sonie, kintivele a ti wem wa maniaka Sonie, kintivele a ti wem wa maniaka